E aí galera, beleza? Aqui na Valorapatife, estamos aqui para mais um vídeo de GTA e a corrida hoje se chama O Garotão Os dois que mais gostam de garotões aqui estão participando Drizzy e Marques Quem vai ser o garotão? Eu sou o Drizzy Eu queria muito ser o garotão, mas eu sei que não vou passar do começo porque é bicicleta e parkour Eu não consigo ser o garotão, né gente? Só se eu olhar a cor da minha bicicleta você já consegue perceber, olhar o meu estilo Eu não nasci para ser um garotão Ele está de bike pink, sem camisa, com uma cueca colorida e um cachecol, velho E um cachecol que não pode faltar, né gente? É claro A louca Nossa, já comecei imitando já aqui, moleque Já comecei imitando dois saltos épicos aqui Mentira Sai, Drizzy Ah, não, 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 não tem arma, né? Você está tirando o meu patife que tem arma Não, não tem arma Ah, já fudeu A gente já vai me pegar e já vai me matar Já, ó, que filha da puta Eu não, mano Eu não ganhei Ah, não, eu caí Alguém me ajuda, eu sou um porro Não cai, filha da puta Boa, garoto Caiu já Ai, caralho, eu me salvei por muito pouco nessa, sério Ô, que merda, mano Não consigo fazer um pulo Caraca, olha Tem um pulinho, Marquesela Tem um pulo Não, não posso morrer, não posso morrer da resinha Puta, que... Não, cai, não, cai, não Ah, não, 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 eu perdi o triângulo sem querer Caralho, eu sou burro, caraca Puta, que pariu, eu caí, mano Ô, que idiota, quem colocou bomba aqui, velho Tá sacanado, não, sem bomba Não, não fui eu O Drizzi bombardeou o Henrique e o MZBR ali no... Ah, não fui eu Não fui eu, não fui eu Não fui eu Eu não sei nem editar vídeo, é um absurdo isso Que filha da puta, mano Nossa, Drizzi, você é muito cuzão Agora aquela ali foi eu aqui, opa, tio Você é bem cuzão Ai, o que eu tô perdendo tempo aqui, moleque, ó Dá pra fazer isso aqui, ó Ih, rapaz Ô, você tá patifando, né, Drizzi, certeza, velho Eu não, mano Jamais Sou eu que gosto de não fazer o caminho das pistas Jamais patifaria Eu jamais patifaria nesse momento Tão importante da sua vida Gente, tem um monte de arma no mapa, que brisa Pra que isso, não dá pra pegar Ai, 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 ai Ah, talvez eu estou te pôndo a pé Porque eu não consigo Aí, ó, tá roubando Vai, 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 vira da puta Nossa senhora Eu não tô nada Eu não consigo, porra Eu nem me queria ser deficiente Uou, Biggers Nossa, eu tô muito saltador Mano, eu sou muito mito na BMX Sério, eu não tenho como ganhar de mim em bike Sério, desculpa, gente Desculpa Para, mano Sai da pé Para de mentir, hein Mano, eu só fui um checkpoint a pé Aí, ó Pô, eu não sei pra onde tem que ir, velho Tem que cair, mais quiser Cair e morrer Tem que cair embaixo daí Nossa, mentira Tem que cair certinho em cima do checkpoint Mentira, tem que fazer isso nesse mapa Ah, tá Só faltava Nossa, eu ia ser meu mapa favorito Se eu tivesse que ter feito isso Mas acho que não dá, não Que merda Deu errado Que da hora, velho Ah, eu tava chegando Nossa, é muito filho da puta Nossa É muita sujeira, né Eita, eu entrei no limbo É pra vingar o Mark Eu entrei no limbo, gente É sério Eu entrei no limbo, sério Eu tô andando dentro do prédio, mano Easter egg aqui, galera Caralho, que foda, velho Caralho Mano, eu Mitei Eu mitei Não teve nem graça Acabou já? Mite ela, mite ela Mite ela Eita, porra O Mark também caiu, olha Caraca, velho Eu também quero ir aí Não, a gente vai finalizar Que eu vou começar de novo aqui Mano, que da hora esse prédio, velho Caralho Oh, cai, 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 cai Cai de novo também Ah, que merda Mulher, olha pessoal Como agora foi muito fácil A gente vai repetir Eita, eu spawnei aqui dentro de novo Sério? Você tá preso, tipo, eternamente Será, no limbo? Aham Caralho, que foda Não, não sai não Deixa eu entrar na bicicleta Vai, sobe na bike Caraca, velho Olha o Marks Não, não atira em mim, não Para Não, pra que ele fez? Eu não sei Caralho, velho Isso é muito legal Deixa eu tirar, peraí Deixa eu tirar o filtro dessa porra aqui Que não precisa de filtro Oh, para, Dres Porra, pra que fazer isso? Qual é graça? Ele tá testando só, Marcos Eu tô fazendo um net Do easter egg aqui, mano Eu quero subir na bicicleta Calma aí Olha aqui Eu vou na direção do limbo Ah, não tem mais limbo Caralho, velho Que muito louco isso Caralho, que foda Que foda Eu ia repetir o mapa Não me engano em voo Tá mó legal Eu queria ter paraquedas aqui Vai, atravessa o chão Caralho, atravessou o chão, mano Que da hora Caralho, que loucura O Mark Zero vai Vai tomar Ah, caralho Eu não coloquei mais Eu não coloquei mais bomba mesmo Caralho Eu jurava que eu tinha colocado mais uma Que merda Bom, pessoal Então enquanto o Mark Toma Inicente Vai terminando mais esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam na descrição de avaliar Deixando seu joinha Seu favorito E se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo O canal do Drizzy E do Mark Está aí na descrição Muito obrigado vocês Meus amores por participarem E vocês que estão assistindo Um abraço do Patife Até a próxima E valeu Até a próxima Um dia eu termino uma dessas